Ó, meu amigo, mamãe amou a sua música, viu, que vai sair hoje o clipe do Peru, tá querendo peru, mamãe adorou, ficou até cantando aqui, ó Mas não tá sabendo perder, tá querendo peru, mas não tá sabendo pedir A música, de acordo com a vida que eles vivem lá no interior, no campo, né, aí ele diz assim, tá querendo peru, mas não tá sabendo perder É a realidade dele, né, é a realidade que eles convidam É exatamente isso, mamãe Boa tarde meus amores, como é que vocês estão? Feliz quarta-feira pra vocês e a programação do Natal da Vila, meus amores, eu achei perfeita Eu tava aqui lembrando que ano passado, quando o Carlinhos resolveu fazer o Natal da Vila, ele disse a mim, amigo, eu só faço festa na Vila agora A altura da Vila, a altura da história da Vila, a altura do que a Vila representa na vida das pessoas E desde o Natal do ano passado e esse, realmente, amigo, você brocou, você colocou pra lá mesmo Tá super altura da Vila, tá super altura da história da Vila, tudo o que a Vila representa na vida de tantas pessoas e na internet Meu coração Meu coração Meu beber Eu sei Que eu errei Volta pra mim Estou aqui Estou aqui Meu beber Estou Com tanta saudade Volta pra mim Que eu te amo de verdade Meu beber Eu sei Que eu errei Que eu errei Que eu errei Volta pra mim Estou aqui Meu beber Estou Com tanta saudade Que eu errei Volta pra mim Estou aqui Meu beber Estou Choveu Choveu Bom dia, gente Eu sabia que esse tipo de ferro não ia chover aqui E é verdade que a gente brigou Brigou feio Brigou aqui na internet Brigou no direct Mas assim como a gente brigou a gente se entendeu A gente conversou A gente já se encontrou pessoalmente depois disso Foi até no Natal da Vila do ano passado E é isso As pessoas brigam, as pessoas se desentendem E é isso E eu quero que ele fique de verdade E aí E aí E aí E aí E aí Cafézinho E aí Meu Fim Alô meu Fim Alô meu Fim Poxa, que prazer, amigo, você aqui em casa. Eu falei pra você que eu ia trazer o piqui e prenderam a minha entrada. Prenderam? Sério? Me pira. Você vai lá em Goiás comer esse trem? Eu vou lá na sua casa.